Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos mais uma vez de canal Reforma aqui, mas na verdade o que nós vamos fazer pessoal é comunicar a alegria de Dona Damiana. Por quê? Porque a filha dela chegou e agora ela sabe que ela não está sozinha, né? Então a filha toda feliz porque realmente quando saiu de casa saiu numa condição que eu acho que ninguém gostaria de viver, né? Morando naquela casa de Taipa, né? Então agora é outra realidade, mas ela se mostrou muito feliz, inclusive ela disse que o primeiro passo dela era dar um banho no Zé, né? Que alegria, né pessoal? Muito bom, porque o sonho de toda mãe é de ter o filho perto. E quanto mais Dona Damiana, que é uma pessoa praticamente dependente, que ela faz as coisas do jeito dela. Agora, para cuidar daquela mansão, precisa de alguém tipo a filha dela, que deve entender muito bem de como se processa os cuidados devido ali com a casa, com tudo, né? Para não estragar. E eu tenho certeza que agora o Canal Sertão Brasil e mais os seguidores devem estar felizes de saber que a mansão agora vai estar cheia de cuidados, porque a menina chegou com a vontade, com a disposição para realmente abraçar a causa ali da mãe. Porque a mãe, mais que ninguém, precisa de um apoio, né? Então, ela cozinha no fogão de lenha. E eu tenho certeza que a filha agora já vai poder usar ali o fogão do lado de dentro da casa. Que coisa fantástica, né? Então, muita alegria. Eu tenho certeza que todo mundo estava curioso para saber quem é essa filha. Olha, muito bonita a filha de Dona Damiana. Porque agora pode tanto a filha quanto o filho ajudar ali na cozinha, né? Fazer ali os assados, né? Cozinhar, servir a mesa. A coisa da forma que tem que ser feita. Eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso. Nós vamos curtir bastante esses momentos, porque é um momento de família. A gente sabe que tem ali os meninos que são deficientes, que às vezes até dormem sem tomar banho. Porque não tem quem venha colocá-los na posição de tomar banho para assistir a televisão, para poder ir para a cama. E agora a filha chegou e a coisa vai ser diferente. Vai ser muito bom. E eu tenho certeza que cada vídeo que eles postarem aqui, eu tenho certeza que vocês, seguidores, se deixarem os comentários, eu tenho certeza que a filha vai executar com muito prazer. Porque sabe que ali existe uma família do lado de lá e outra do lado de cá que ajuda a cuidar. Eu tenho certeza que ela já está sabendo do caso da cortina, também dos cuidados que deve ter ali, né? Dos acidentes domésticos. E ela vai providenciar todas as coisas para não deixar os seus inscritos, né? Os inscritos do canal do Anderson e nem tampouco do Reforma aqui. Deixar entristecidos. Porque eu tenho certeza que agora, pessoal, será da forma que todo mundo deseja. Ver a família feliz, ver a família protegida ali com os cuidados. Eu tenho certeza que cada dica que você mandar para eles vai ser executada com muito amor e carinho. Porque agora já tem uma comissão de frente. Vamos começar ali com a filha de Dona Damiana. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, beijãozão para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!